Música Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Com som de trombetas, águas e tambores Louve-o com danças, flotas e salteiros Quero te adorar por tudo aquilo que és Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Com som de trombetas, águas e tambores Louve-o com danças, flotas e salteiros Quero te adorar por tudo aquilo que és Então, cante Deus Deus, meu pai Meu amor Meu tudo Razão de tudo Deus Meu Meu Farol O farol que eu Preciso Como eu preciso Eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus, a minha vida Fica comigo Só sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, pai Eu preciso do Senhor Lá, 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 Meu barril, meu amor, meu tudo, razão de tudo, Deus, meu ar, meu farol. O farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus, na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deus, eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deus, eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, na minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deus, na minha vida, fica comigo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso cantar, para a arte, em silêncio. Não posso ficar, eu vou subir a montanha. Eu vou ter que gritar, o mundo tenta me calar, as lutas tentam me abater, sozinho eu sei que não estou, eu não temerei. O choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Pela manhã, o choro pode durar, o mar me ouvir, mas alegria vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme, meu Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim Firme, meu Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz E assim eu sei que eu posso prosseguir E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus E assim eu sei que eu posso prosseguir E assim eu sei que eu posso prosseguir Obrigado.